Daniel Buquerque abriu em Fortaleza, na década de 1980, uma boutique no setor de calçados, que se diferenciava pelos produtos que até então não eram vistos no mercado local. À época, a loja despontava como pioneira, com uma equipe 100% feminina e atendimento humanizado para as clientes. O que começou como algo pequeno se transformou no Grupo Meia Sola, desenvolvido ao lado da filha Mayra Silva. Hoje, o grupo também conta com a participação dos filhos André e Cláudio no time, além de gerações mais novas da família, como a neta Priscila Silva. Tânia, é um grande prazer ter você aqui no Projeto Mulheres Extraordinárias comigo. O prazer é todo meu, querida. Recebê-la realmente é uma grande alegria. Obrigada, querida. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar como é que surgiu essa ideia, né? Você foi pioneira em trabalhar com calçados aqui em Fortaleza, diferenciadas. E como é que surgiu a sua paixão por sapatos? Quando eu percebi que não existia um mercado direcionado unicamente à mulher. Então eu pensei, essas mulheres merecem estar bem calçadas, com uma bolsa bonita. Daí surgiu a ideia. Você é uma mulher super elegante, mas sempre teve essa queda por sapato? Sempre, sempre eu tive. Sempre eu gostei de estar bem calçada. Eu amava mudar de sapato. Então aquilo me deixava muito alegre e muito feliz. Bom, o Grupo Meia Sola hoje tem 38 anos, com 20 lojas, Tânia. Como é olhar para trás e ver esses passos tão importantes que foram dados? É muito alegria, muito orgulho. Hoje os filhos trabalham juntos, já tem neta que trabalha. Então eu sou muito realizada. Eu lembro, ainda na década de 80, eu lembro muito, né? Você e Mayra entrando na loja, ali ainda pela Praça Portugal. Mayra com barrigão, né? Da Priscila, né? Da primeira ainda. E como é que é, né? Você, eles sempre te acompanharam. Você sempre esteve junto, né? Passando esse exemplo para os filhos, esses valores, principalmente dos negócios, né, Tânia? Eu sou filha de pais comerciantes, então eu já nasci no comércio. Meu pai trabalhava com papelaria e livraria. Então eu achava muito interessante, muito bonito. Minha mãe sempre já trabalhava, numa época em que a mulher não trabalhava. Minha mãe já ajudava meu pai. Então isso para mim foi um motivo muito grande e era motivo de muito orgulho. Então eu achei que a mulher merecia ter um momento seu só de escolha de sapato em que ela estivesse presente. E se sentisse bela, bonita, com sapatos diferentes que não existiam no mercado. E nesses 38 anos, Tânia, teve alguma história, algum momento, né, na sua carreira que te marcou, que foi, assim, muito importante para você nessa trajetória? Principalmente com a chegada da Mayra, que ela complementou muito, porque até então eu estava sozinha. E claro que a gente tendo uma outra pessoa, principalmente tratando-se de uma filha muito maravilhosa e jovem. Então ela trazia o novo para dentro da empresa. Como também foi muito importante a chegada da neta. Hoje trabalhamos as três gerações. Então eu tenho muito orgulho disso, muito. Eu lembro também que você foi a primeira mulher a receber o prêmio CDL, prêmio de logista do ano aqui no Ceará. Como é que foi isso para você, Tânia? Como você falou, nenhuma mulher tinha recebido esse prêmio. Eram sempre os homens que recebiam. Então eu me senti muito honrada, muito feliz por ter sido escolhida. E eu me senti felicíssima. Você reconhece que você deixa um legado de tanto exemplo, sabe, de pioneirismo, de uma mulher empreendedora. Você inspira outras mulheres empreendedoras e, lógico, colaboradoras que trabalham até hoje no Grupo Meia Sola? Eu me sinto muito feliz e, principalmente, quando eu vejo as mulheres entrarem na loja, saírem felizes por terem uma loja daquela dedicada a elas, mulheres. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho e agradeço muito a Deus por ter tido essa ideia. Tânia, você também foi uma grande homenageada com o prêmio Rio Mar Mulher. Acredito que foi no segundo ano, logo, você já foi na categoria Mulheres de Negócios, não é isso? Isso mesmo. Foi uma festa belíssima. Foi, assim, de uma organização linda. E foi um momento, assim, muito especial na minha carreira. Como é que você concilia trabalho, as amizades, a vida social? Primeiro porque eu amo ir para a Meia Sola. E adoro encontrar com as minhas amigas. Com os grupos. Amo quando uma cliente vai na loja e diz assim, eu vim aqui só tomar um cafezinho, mas queria lhe ver. Então isso eu fico, assim, encantada. Das amizades, o que te prende mais a uma amizade, Tânia? A solidariedade, o cuidado e o carinho que elas têm comigo, principalmente. Elas se preocupam comigo, eu me sinto amada. E na vida familiar, né? Como é o dia a dia com teus filhos, com os netos? Vai receber mais uma bisneta agora, né? Eu me sinto, assim, muito, 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 muito feliz. Primeiro porque eu ainda me agradeço a Deus por ainda estar jovem, poder receber isso e poder usufruir deste momento. Porque eu já podia não estar em condições, né? Então eu amo demais ficar com meus filhos. E cada neto que nasce foi uma alegria e agora está chegando os bisnetos. Eu já tenho duas bisnetas. Uma bênção. Uma bênção imensa, imensa, imensa. É só agradecimento a Deus. Obrigada, Tânia. Olha, quero te dizer que eu acho que uma palavra que define muito a tua família, o grupo Meia Sola e tudo isso é acolhimento e amor. Porque é como a gente sempre foi recebida nas lojas da Meia Sola, sabe? Com esse sorriso, com o sorriso da família e com muita conversa, principalmente. Eu acho que isso é um grande diferencial de acolhimento. Parabéns, viu? E obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela entrevista. Estou muito feliz em ser entrevistada, principalmente por tratar-se do nosso trabalho. Obrigada. Me sinto honrada pela escolha.